Nas redes sociais, a Coimbra Alumínio chamava a atenção por atender grandes empresas e clientes em condomínios de luxo, fabricando e instalando portas, janelas e fachadas em construções imponentes de Goiânia, cidades do interior e até no Distrito Federal. No dia 21 de janeiro, funcionários e clientes foram pegos de surpresa com o fechamento da empresa, que ficava nessa rua paralela à Geó 060, na saída para Trindade, próximo ao aterro sanitário da capital. Os portões estão trancados com cadeados. O nome ainda está na fachada, mas por aqui não tem ninguém trabalhando. Além dos funcionários, os clientes também teriam ficado no prejuízo, estimado em quase um milhão de reais. Esse servidor público afirma que perdeu 10 mil reais. No ano passado, ele contratou a Coimbra Alumínio para fabricar e instalar três portas na casa que a família está construindo na região norte de Goiânia. O serviço ficou em 22 mil reais. Na assinatura do contrato, ele deu entrada de 10 mil e o restante deveria ser pago quando os serviços fossem concluídos. Dois dias antes do prazo final para as portas serem instaladas, o servidor público diz que foi informado por um vendedor de que a empresa tinha fechado as portas. No dia 17, eu conversei com o proprietário, ele falou que estava tudo certo, queria entregar para a gente nesse mês agora. E no dia 23 de janeiro, no dia no qual a gente ia conversar para realmente definir a data nessa semana, eu fui acrescentado a um grupo no qual foi avisado para a gente que o proprietário havia evadido a empresa e vendido todo o maquinário da empresa. Além do prejuízo, o servidor público diz que a obra vai atrasar. Ele vai ter que contratar outra empresa para fazer os serviços. Como as portas são feitas sob medida, a entrega pode demorar até 40 dias. A negociação começa do zero, então a gente vai ter que contratar uma outra empresa, a empresa vai ter que vir à obra, fazer a medição novamente para poder dar um valor aproximado da produção. E nesse sentido, além disso, é o tempo que mais preocupa a gente, porque nós precisávamos mudar, a gente está com dificuldade de morar em outro lugar e agora a gente tem que esperar aí no mínimo um mês e meio, dois meses para mudar para cá. Pelo menos 50 pessoas que teriam ficado no prejuízo criaram um grupo de troca de mensagens para discutir formas de reaver o dinheiro dado como entrada. Várias supostas vítimas já registraram ocorrência na Polícia Civil por estelionato. A gente instaurou uma VPI, que é uma verificação preliminar, que antecede a instauração de inquérito. A partir desse relatório inicial, a gente vai verificar, a gente vai ter certeza dessas informações, a gente instaura um inquérito policial e atua aí também junto ao Poder Judiciário, porque a gente tem informações que ele saiu do Estado. A gente verifica agora se ele realmente saiu do Estado e a gente vai atuar junto ao Poder Judiciário, pedindo medidas cautelares restritivas, no caso, a prisão dele. Esse empresário também fechou o contrato com a Coimbra Alumínio. Ele afirma ter tido um prejuízo de R$ 42 mil. Paguei 50% à vista, dividi o restante do cartão, viajei e quando a obra estava na etapa final de medição, eu fui tentar entrar em contato com a empresa e vi que a empresa não existia mais. O galpão já tinha sido desmontado, os funcionários falando que o dono tinha fugido com tudo. E é muito revoltante a gente ser roubado dessa forma e eu espero que a justiça seja feita. De acordo com os clientes que teriam ficado no prejuízo, a empresa já vinha dando sinais de que estava com problemas no final do ano passado, quando os pedidos começaram a atrasar. No início, a empresa alegava que estava faltando material e até mesmo tinha dificuldades para importar metais utilizados na produção de esquadrias. Mas os problemas entre a empresa e os clientes teriam se agravado no início desse ano, quando os pedidos pararam de ser entregues. Aqui na região, ninguém conhece o italiano que seria o dono da empresa. Os vizinhos informam que a empresa funcionava de segunda a sexta-feira, mas que no sábado, dia 21 de janeiro, todo o material, equipamentos que estavam aqui dentro, tudo isso foi retirado e levado. A empresa foi fechada. Inclusive, olha aqui, tem um cadeado aqui nesse portão, aqui também nessa parte tem um outro cadeado, como a gente pode ver. Está tudo trancado aqui. O fechamento da empresa pegou de surpresa funcionários e também os clientes. Alguns funcionários foram para a empresa assim que ficaram sabendo de que os maquinários e materiais de trabalho estavam sendo retirados do local. Quando chegaram, não tinha mais nada. Então a gente chegou na empresa, a empresa estava assim, como está dando para ver aqui, certo? Vazia, levou tudo, tudo. Até janela lá em cima arrancou, né? Os trens que podiam arrancar, arrancou tudo, certo? E carregou tudo, né? O dono da empresa se chama Michele, é um italiano, né? Não comunicou ninguém. De acordo com a Receita Federal, o dono da Coimbra Alumínio é o italiano naturalizado brasileiro Michele Vendraminetto, de 58 anos. Nessas fotos, ele aparece ao lado da mulher em festas de luxo. Nessas postagens, feitas em redes sociais, Michele e a família aparecem passeando por pontos turísticos da Itália. Na Receita Federal, Michele aparece como dono ou sócio de várias empresas em Goiânia e no Ceará, onde teria residência fixa. O delegado que está investigando as denúncias contra a Coimbra Alumínio diz que está buscando informações para saber se Michele Vendraminetto fugiu para o exterior. Se ele for realmente, tiver outra cidadania, ele pode ter saído do país. A gente faz essa intermediação também junto aos órgãos aéreos, né? De públicos aéreos, para a gente poder saber também se ele saiu do país. E a gente faz também, pede a inclusão dele na lista vermelha, até um jeito de a gente poder encontrá-lo aí para que ele seja punido. Apesar da fachada da empresa informar que no local funcionava a Coimbra Alumínio, uma outra empresa também foi aberta pelo italiano no mesmo endereço. De acordo com esses documentos da Receita Federal, no mesmo endereço foram registradas a Coimbra Alumínio Limitada e a Riale Alumínio Limitada. A Riale foi aberta em 2004 e a Coimbra em 2013. As duas foram registradas para trabalhar com fabricação de esquadrias de metal e produção e instalação de portas, janelas, tetos e divisórias. Michele Vedrami Neto aparece como sócio administrador das duas empresas no Residencial São Bernardo, na saída para a Trindade. Michele Vedrami Neto aparece como sócio de outra empresa registrada na Receita Federal, a Itália Empreendimentos Limitada. A empresa fica no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. No local funciona um escritório de contabilidade. Dono do escritório, o contador nos recebeu e admitiu que o italiano Michele Vedrami Neto já foi sócio dele na empresa Itália Empreendimentos. A empresa é especializada em licitações em órgãos públicos. Esse contrato mostra que em 2018 a empresa vendeu 40 mil reais em bebedouros para a Câmara Municipal de Goiânia. O contador afirma que o italiano não é mais sócio da empresa e inclusive estaria devendo honorários para o escritório de contabilidade. Ele é cliente aqui do nosso escritório, a gente fazia contabilidade para ele já há um tempo, nessa empresa de alumínio, inclusive ele está devendo para nós aqui seis meses de honorário. Também estamos sendo lesados nessa parte, nesse suposto sumiço dele. Desde 2018, então, ele saiu da sociedade? Desde 2018, ele não tem nenhuma relação dentro com essa empresa Itália Empreendimentos. O contador nos mostrou a alteração contratual em que o italiano deixou a sociedade na empresa Itália Empreendimentos. Para confirmar que não são mais sócios, o contador nos autorizou a divulgar os áudios de Michele Vedrami Neto, irritado por estar sendo cobrado por ele. Michele Vedrami Neto é dono de várias outras empresas do Ceará. Já foi sócio da Estela Bug, uma locadora de veículos. É sócio da Flor de Ouro Empreendimentos Imobiliários, uma construtora incorporadora que fica em Maracanau, no Ceará. Ele também aparece como sócio da Vila Oriente Empreendimentos Imobiliários, também registrada em Maracanau, no Ceará. Maracanau fica a pouco mais de 20 quilômetros de Fortaleza e abriga o maior centro industrial do Ceará. Michele ainda consta como sócio da Coimbra SRL, uma construtora registrada na Itália. Essa servidora pública, que mora no Distrito Federal, também diz que teve prejuízo. Segundo ela, o primeiro contrato foi cumprido normalmente pela Coimbra Alumínio, mas o segundo contrato não foi executado. Em junho do ano passado, eu fiz um contrato com ele de valor baixo, porque eu não conhecia muito bem o trabalho deles e eles conseguiram cumprir direitinho. E quando terminamos, que foi em dezembro, que foram as últimas instalações, eu fiz um novo contrato de valor bem maior, porque era para finalizar a parte das esquadrias da minha casa. No entanto, quando chegou agora, no final de semana passado, nós recebemos um comunicado via WhatsApp, que foi pelos próprios funcionários da empresa, de que a empresa não existia mais. Mesmo depois de fechar a empresa, Michele Vedrami Neto teria mantido contato com a Eunice, como se a empresa ainda estivesse funcionando. Após saber do ocorrido, eu entrei em contato com ele via WhatsApp, mandei mensagem perguntando sobre a instalação, que eu tinha urgência em algumas, e pedindo a medida, que ele tirasse a medida da outra parte, que estava pendente. E ele respondeu que viria na sexta-feira, dia 27, como se nada tivesse acontecido. Ele não me contou nada, não me relatou que tinha retirado os equipamentos da empresa, ou que tinha quebrado, ou que ia pensar, ou que ia entrar, pensar em alguma solução, ou providenciar alguma solução. Procuramos Michele Vedrami Neto através de um aplicativo de mensagens. O italiano nos informou que o advogado dele entraria em contato com nossa equipe de reportagem, o que não ocorreu. Procurado novamente por nossa equipe, Michele reafirmou que o advogado dele iria nos procurar para informar o que aconteceu. Para todas as perguntas feitas, o italiano respondeu que o advogado iria nos procurar. Quem ficou no prejuízo não esconde a revolta com o fechamento da Coimbra Alumínio e cobra explicação dos proprietários. O grupo estuda pedir na justiça o bloqueio de bens de Michele Vedrami Neto para garantir o pagamento dos prejuízos. É que ele seja pague pelo crime que ele cometeu e que não somente com as questões criminais cabíveis, mas com as questões financeiras também. Então, que qualquer bem ou qualquer recurso financeiro que ele tenha seja revertido para as vítimas que foram lesadas por ele. Obrigado. Obrigado.